Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós iremos aprender a usar o Power Automate filtrando listas dos SharePoints com condicionais, tá? Utilizando o filtro OData, que é um filtro baseado em consulta de API, só que bem mais performático. Então, nesse caso, eu tenho essa lista aqui de projetos, que eu tenho o ID do projeto, o nome do projeto e o status do projeto, onde tem um concluído em andamento e cancelado. Coloquei aqui um exemplo de sete linhas, mas imagine que aqui nós podemos ter milhares ou milhões de linhas aqui no SharePoint. Isso faz com que, se eu usar alguma etapa no Power Automate, seja em qualquer outra ferramenta, isso pode ter uma queda brusca de performance, porque imagina que ele vai ter que consultar todas essas linhas e trazer essa informação. Dependendo do tamanho da sua lista, isso pode reduzir bastante a performance do seu projeto. Mas a gente consegue evitar isso utilizando esse filtro OData. Então, aqui, eu vou criar um fluxo instantâneo, vou chamar aqui de fluxo exemplo SharePoint, e ele vai ser disparado manualmente, porque a ideia não é usar um gatilho aqui para ele disparar, disparar manualmente já para a gente visualizar os resultados. E aqui eu vou adicionar uma etapa do SharePoint para obter os itens daquela lista. Então, vem aqui, obter, obter, obter itens, tá? Obter itens, aqui ele pede o endereço do site, que aqui vai ser o dado SharePoint, o nome da lista, lista exemplo, tá? E se a gente salvar e testar isso daqui, perceba que aqui ele já dá, no verificador de fluxo, ele já dá um aviso aqui, ó. Atualizar a ação obter itens para usar consulta de filtro OData pode melhorar o desempenho do seu fluxo. E saiba mais. Ou seja, eu recomendo dar uma pesquisada sobre o OData, né? O OData, o acrônimo dele, significa Open Data Protocol, tá? Que ele faz um protocolo que permite o consumo de APIs, só que de uma maneira bem mais performática, tá? E se você der uma pesquisa, você vai ver projetos aí que ficam extremamente muito mais performáticos usando filtros OData, tanto no Power BI, em qualquer outra ferramenta, tá? Então, se eu testar aqui, ó, eu pedi para testar manualmente, e testar esse fluxo. Ele vai me retornar a lista. Ele vai me retornar até num tempo... num tempo ok, porque eu tenho aqui uma base extremamente pequena, apenas para exemplificar. Eu posso vir aqui, ó, clicar para fazer o download da saída, e aqui para ficar melhor a visualização, vou jogar aqui no JSON Viewer, tá? O online mesmo, vou utilizar o online, vou dar um CTRL V aqui, e vou visualizar. Então, no body aqui, ó, Value, perceba que ele retornou sete valores, né? Que ele começa do zero aqui, que são exatamente os sete valores que tem na minha lista do SharePoint, né? Ele trouxe aqui, ó, projeto concluído, projeto sete concluído, projeto seis cancelado, então ele retornou os valores aqui, tá? E aí, como eu disse, imagina que eu tenho milhões de linhas aqui no meu SharePoint, mas eu quero obter esses itens com uma condicional, que vai facilitar demais. Então, se eu vier aqui em mostrar opções avançadas, a gente tem aqui, ó, consulta de filtro, tá? Uma consulta de filtro do OData, para restringir as entradas que foram, que foi retornada, né? Então, como a gente faz? Primeiro, a gente precisa referenciar qual a coluna a gente quer, a gente pode usar mais colunas para referenciar, eu posso pegar isso daqui de um fluxo, uma etapa anterior, né? Mas nesse caso, a gente não tem etapas anteriores aqui. Então, vou querer aqui, ó, do status projeto, pegar só o que está concluído, que são exatamente quatro itens aqui, tá? Como a gente faz isso? Isso é um pouco diferente aqui. Geralmente, a gente iria usar igual, né? Coisas desse tipo, ou até no functions do Power Automate, tem o equals, né? Que é assim que a gente pede para ele consultar expressões equivalentes. Mas aqui no OData, ele é um pouco diferente. Então, o que a gente faz? Ó, status projeto, ok? E a gente coloca aqui eq e aspa simples. Colocou aspa simples, esse eq equivale ao equals, né? Ou seja, igual. E aspa simples porque é um texto que eu quero referenciar. Então, vou colocar aqui, ó, concluído, fecho minha aspa simples e pronto. Eu poderia, como eu disse, né? Eu poderia referenciar uma etapa anterior. Mas, basicamente, é isso. Se eu quiser ordenar aqui, eu poderia fazer um order by e etc. Mas, nesse caso, eu quero só fazer a consulta utilizando esse filtro aqui da coluna status projetos, que for igual a concluído. Vamos salvar, ó. Salvar aqui. E vou pedir para testar novamente. Vou até colocar aqui, ó, com gatilho usado recentemente. Deixa eu fechar aqui. Lembrando, então, que aqui retornaram sete valores, né? Começando do zero. Concluído. Ele está falando aqui que a expressão não é válida. Status projeto. É, status projeto. Vamos ver aqui o que deu erro. Ah, tá. Faltou fechar aqui aspa simples. Às vezes dá um bug, ó. Pode, também, te dar uns bugzinhos aqui, ó, que ele não está deixando. Aí, agora sim. Ele deixou fechar aspa simples aqui. Por isso que deu erro. Vamos testar novamente. Então, testar. Pode ser isso daqui com falha. Mesmo que agora vai dar certo. Ó. E, beleza. Agora vamos observar a saída disso daqui. Deixa eu atualizar no JSON Viewer aqui. Clicar para fazer download. E aí, ele tem que me retornar exatamente um, dois, três, quatro. Quatro valores. Deixa eu colar aqui. E vamos ver aqui, ó. Body, value e exatamente quatro valores agora foram retornados. Onde todos são o status projeto concluído, tá? Então, você pode usar aí desse subterfúgio aí para conseguir melhorar o desempenho e ser mais objetivo nas suas consultas, tá? Com certeza você vai ter um ganho performático bem considerável, tá? Então, essa foi a dica de hoje que eu queria trazer. Espero que tenha sido útil. Se foi, não esqueça de deixar aqui nos comentários. Se você não é inscrito, inscrever-se no canal. Ativar o sino para acompanhar todos os vídeos aí que eu faço de todas as soluções do Power Platform. Não, mas é isso. Vou nessa. Valeu e falou!